A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A sessão de política setorial do IRGA concluiu o levantamento das 50 maiores indústrias de beneficiamento de arroz do Estado. No ranking divulgado, duas indústrias tapenses estão entre as 50 maiores do Estado, a Bem-Estar Alimentos e a DJM Indústria e Comércio de Arroz. No somatório, as empresas tapenses beneficiaram mais de 75 toneladas de arroz no último ano. Os números foram tabulados a partir de informações da taxa CDO recolhida no ano passado. No Rio Grande do Sul, existem 174 empresas de beneficiamento no total e 187 engenhos unidades de beneficiamento. As 50 maiores indústrias respondem por 84,4% do mercado de beneficiamento do Estado. Legenda Adriana Zanotto